A decoração é o que dá vida aos ambientes, mas com o passar dos anos, alguns itens podem ficar cansativos, não é mesmo? De tempos em tempos, é comum querer dar uma repaginada em algum ambiente da casa, mas comprar móveis novos ou reformar alguns cômodos pode sair muito caro. A ideia desse vídeo é de passar 8 dicas valiosíssimas para você que não pode investir muito dinheiro nisso agora, mas gostaria de transformar alguns ambientes da sua casa. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem? Sou Bruna Cesario, arquiteta. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Se esse conteúdo lhe interessar, recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Toda semana eu trago novidades de arquitetura e decoração por aqui. Pessoal, falar um pouco de transformação de ambientes, não necessariamente significa que você precisa fazer uma reforma ou gastar muito dinheiro com isso. Há algumas dicas simples e práticas que você pode aplicar em qualquer ambiente da sua casa e já vai trazer uma transformação incrível para dentro do seu lar. E a primeira dica simples de ser feita é a pintura de paredes, uma técnica muito comum para quem quer gastar pouco e ao mesmo tempo trazer um alto impacto na sua decoração. Você pode pintar todas as paredes de uma cor neutra, que é aquela branca, cinza, bege, cores clarinhas, que são mais atemporais, ou até mesmo trazer um tom um pouco mais colorido para a sua casa. E aí vou falar que vale a pena você escolher uma ou duas paredes de destaque, se você quiser destacá-las com uma cor um pouco mais viva. Isso vai trazer um pouco de alegria e ao mesmo tempo acolhimento para o seu ar. Se você quiser, você pode colocar essa pintura atrás do painel da TV ou ali naquela parede ao lado da mesa de jantar. São inúmeras as possibilidades que você pode fazer com a pintura. E lembrando que cores claras, elas dão a sensação de amplitude do ambiente. Portanto, se você morar numa casa pequena, eu indico que você coloque cores claras. Inclusive, eu fiz vídeos sobre tons de bege, tons de cinza, bem clarinhos, que eu vou deixar aqui na descrição. Além dos vídeos de novidades de tintas e tudo que você precisa saber sobre tintas, vou deixar todos os vídeos por aqui. E além da possibilidade de você transformar todo o ambiente, preenchendo todas as paredes com uma cor diferente, ou colocando uma parede de destaque para trazer uma certa autenticidade ao seu projeto, tem outra maneira muito interessante, pessoal, que está em alta tendência, que é você pintar a metade da parede. Inclusive, embaixo você pode colocar um tom um pouco mais vivo, chamativo, e em cima pode colocar branco ou uma cor bem mais clarinha, para dar esse certo dinamismo a todo o ambiente, como você pode ver nesses exemplos. Eu fiz outro vídeo falando de texturas. As texturas, elas são um pouco delicadas de serem trabalhadas, porque não é toda a textura que combina com todo o estilo de decoração. Aí você precisa ter um olhar um pouco mais clínico ao aplicar a textura, por exemplo, na sua sala ou no seu quarto. Mas ainda assim, são opções muito elegantes. Vou deixar outro vídeo aqui na descrição, que tem muitas ideias e inspirações para você. O segundo item é você investir em objetos de decoração. Sabe aquela regrinha do menos é mais? Tem pessoas que acham que quanto mais objetos decorativos tiver na sua sala, no seu quarto, mais vai ficar elegante. E bem pelo contrário. Às vezes, pessoal, é bem essa regrinha do menos é mais. Um objeto único pode fazer toda a transformação de uma casa. Vou te dar alguns exemplos. A mudança de um tapete ali na sua sala de estar. Ou você pode trocar as capas das almofadas. Ou as capas do seu sofá. Pode colocar uma capa nova no seu sofá. Ou se você tiver um sofá que você goste muito, fazer simplesmente a lavagem dele e colocar por cima uma manta. Já traz todo o diferencial. Tem aqueles elementos de fibras naturais. Por exemplo, um cesto de fibras naturais que você pode colocar ao lado do seu sofá. Ou investir numa composição de quadros atrás do seu sofá. Ou até mesmo ali ao lado da sua mesa de jantar. Algum quadro, algum papel de parede, algum mural de quadros com fotos da sua família que trazem aquela memória afetiva. Vasos em tamanhos diferenciados. Bandeja bar que você pode colocar em cima de um aparador. Uma mesinha de centro. Ou um puff que você pode deslocá-lo de lugar. Para você ver que são vários itens de decoração. E tem muitos itens que são mais baratos. É só você pesquisar aí na internet que você vai encontrar vários. E eu dou aquela sugestão para aquelas pessoas que tem dúvida no seu estilo e na paleta de cores da sua casa. Vou deixar aqui embaixo uns vídeos que vai te clarear a mente aí. Para você que gostaria de escolher um estilo de decoração. Ou escolher uma paleta de cores que combine mais com o seu estilo. Vou deixar esse vídeo na descrição. Ele é super interessante. Porque você vai notar que tem cores que combinam mais com você. Com a sua personalidade. E isso é essencial na decoração. A terceira dica valiosíssima é para você reaproveitar aqueles móveis antigos. Que por muitas vezes você olha para eles. Está enjoado. Quer doar para alguém. Ou quer vender. Mas não pessoal. Tente reaproveitá-los. Dá para você personalizar esse móvel antigo. Por exemplo, mudando de cor. Você pode passar uma tinta esmalte colorida. A base solvente ou a base água. Ou pode mandar para um marceneiro. Uma empresa fazer isso para você. Além da possibilidade de pintura desses móveis antigos. Para dar uma renovada, uma nova cara a eles. Você pode também envelopar. Tem a possibilidade de você envelopar todos os móveis da cozinha. Ou os móveis da sala. Também pode envelopar eletrodomésticos. Uma geladeira antiga. Ou com a pintura descascando. Há sim a possibilidade de você adesivá-la. Colocar um adesivo que pode ser colorido. Ou pode ser neutro. Numa cor inox. Aí você precisa mandar obviamente para uma empresa especializada em envelopamento. Mas na possibilidade de pintura. Se você quiser pintar. Tem vários vídeos aí no YouTube. Tutoriais na internet. Que ensinam como fazer você mesmo. Aqueles Faça Você Mesmo. Que já vai te dar várias inspirações. De como você colocar a mão na massa. Outra possibilidade de decoração. Simples. Prática. Mais prática ainda que a pintura pessoal. É o papel de parede. Que eu sempre indico nos meus vídeos. É aquela decoração coringa. Que não vai ter trabalho nenhum. Inclusive você mesmo pode pedir o auxílio de alguém. E colocar esse papel de parede. Pode dar um efeito muito legal. Numa parede única. Grande da sua sala. E aí já vou te aconselhar. Coloque texturas. E cores mais lisinhas. Mais neutras. Uma cor bege. Uma cor cinza clara. Aquela cor que não vai te enjoar. E com o passar do tempo. Inclusive você pode retirar esse papel de parede. E colocar um outro. É uma opção muito prática. Principalmente para você que mora de aluguel. Assim como eu. Eu moro de aluguel. Então eu procuro sempre por opções simples e práticas. Que eu mesma consiga executar. Bom pessoal. O papel de parede. Você pode aplicar. Atrás da sua cama de casal. Ou atrás ali. Do seu sofá. Ou na parede da sala de jantar. Ou até mesmo. Atrás do seu painel de TV. Se você não quiser ter um painel de TV. Gastar muito dinheiro ali. Colocando um revestimento. Algo muito chamativo. Você pode colocar ali. Por que não? Tudo é o equilíbrio. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. O menos é mais. Então vocês sabem dar o certo. O estilo de decoração. Que você quer seguir. Escolher um papel de parede. Será uma tarefa fácil para você. O quinto item. A iluminação. Muita gente não sabe. Mas a falta de iluminação. Ou o excesso dela. Pode impactar negativamente. O seu ambiente. O que eu estou falando aqui. De você não ter. Aquela sala. Com uma iluminação única. Ou o excesso de iluminação branca. Que vai ofuscar todo o seu ambiente. E não vai deixar aconchegante. A iluminação amarelada. Não é segredo para ninguém. Que ela traz aconchego. Deixe o seu ambiente. Mais acolhedor. E aqui eu vou te fazer uma sugestão. Que você pode comprar. Aquelas luminárias. Mais simples. Portáteis. Que você pode levar. Para qualquer local. Por exemplo. Uma luminária de piso. Pode ser colocada. Ao lado da sua poltrona. De leitura da sala. Ou ao lado do seu sofá. Ou até mesmo abajures. Que podem ser colocados. Numa mesinha lateral da sala. Em cima da mesinha lateral. Ao lado da cama. Ou você pode comprar um pendente. Que traz total diferença. Para o seu quarto. Para o visual. E além da função da iluminação. Tem esse papel decorativo. As luminárias. Então pense nisso também. Que com certeza. Você vai acertar em cheio. Investir em luminárias. É um custo baixo. E ao mesmo tempo. Transforma todo o ambiente. E outra dica essencial. É a reorganização do espaço. O simples ato. De mudar os móveis de lugar. E se livrar daqueles itens. Que não fazem mais sentido. Para você. Que estão simplesmente. Ocupando espaço. Na decoração da sua sala. Do seu quarto. Faz total diferença. Mudar o móvel de lugar. Ou se livrar de toda a bagunça. Já vai fazer o seu cômodo. Parecer totalmente novo. Porque faz toda a diferença. E o mais importante. É você pensar na circulação. Quando você fizer. Essa mudança de layout. O espaço mínimo. Entre um móvel e outro. É mais ou menos. 80 centímetros. Então tenha sempre. Essa medida em mente. Para você não errar. Quando você fizer. A mudança de disposição. Dos móveis. E ambientes muito bagunçados. Ou com excesso de decoração. De coisas ali. Passam a sensação. De desconforto. E de peso. Naquele ambiente. Por isso que se livrar da bagunça. Do excesso de decoração. Vai trazer uma sensação. De bem estar. E ao mesmo tempo. De leveza. Por isso que esse item. É. Você reorganizar o espaço. Mudar a disposição. Do layout. Para trazer a sensação. De que esse ambiente. Está renovado. E ao mesmo tempo. Se livrar da bagunça. E uma dica pessoal. Invista em objetos. Que possam te auxiliar. Na organização da sua casa. Como aquelas caixas organizadoras. Ou as próprias prateleiras. Que você pode colocar. Algumas decorações ali. Que não pesem o ambiente. Tudo vai do bom senso. E do equilíbrio. O penúltimo item. Não poderia deixar de falar deles. Pessoal. É o espelho. O espelho é uma opção. Prática. Simples. E barata. Ao mesmo tempo. Sofisticado. De você fazer a transformação. De um ambiente. Mas você precisa tomar um certo cuidado. Para escolher o modelo de espelho certo. Para aquela parede. Para aquele ambiente. A primeira coisa. Que você precisa se atentar. É o que ele está refletindo. Por exemplo. Um espelho. Refletir uma porta de banheiro. Não é legal. Tente colocá-lo. Num local estratégico. E outra observação. É você pensar. Na altura do espelho. Se ele vai ser mais na vertical. Vai dar a sensação. De que o seu ambiente. É um pouco maior. Na altura. Ou na horizontal. Vai dar a sensação. De amplitude. Daquela parede. E depois que você tem uma noção. Se vai ser mais na vertical. Ou na horizontal. Mais ou menos. Do tamanho do espelho. Você pode comprá-lo. Tanto reto. Como no formato. Mais curvilírio. Pode ser colocado. Em cima de um aparador. Ou atrás do seu sofá. Ali ao lado. Do seu canto alemão. Preste atenção. Se ele vai ser reto. Curvo. E se ele vai ter uma iluminação. Uma fitinha de LED. Que vai refletir esse espelho. Ou até mesmo. Pode ser uma fita de LED. Embutida no próprio espelho. Tem vários modelos. Bem legais aí no mercado. Além de pensar. No formato do espelho. A iluminação. Se vai ter iluminação. Nesse espelho. Ou não. E também. O local estratégico. Para esse espelho. Para fechar as dicas de hoje. Vou falar das plantas. Que tem ganhado cada vez mais espaço. Na casa dos brasileiros. Inclusive com o design biofílico. Que está em alta tendência nos últimos anos. As plantas podem ser utilizadas. Em formato de cacto. De suculentas. Plantas pendentes. Que podem ser fixadas no teto. Ou em cima de uma prateleira. Aquele jardim vertical. Que inclusive. Está muito em alta tendência. Que o nome é jardim vertical preservado. Procure aí. Se você tem a intenção. De ter um jardim vertical na sua casa. E ao mesmo tempo. Não quer ter plantas naturais. Tem a opção de capim dos pampas. Eucalipto seco. Que podem ser colocados. Em cima de um vasinho. Em cima do seu aparador. Numa mesa de centro da sala. São inúmeras as possibilidades. Que podem ser feitas com as plantas. O único detalhe. Que eu vou falar para você. Tomar cuidado. Se você optar. Por plantas artificiais. Porque algumas plantas artificiais. Realmente tem um aspecto. De plantas artificiais. Mas tem muitas aí no mercado. Que tem um aspecto. De planta natural. Mas é uma planta artificial. Então tome um certo cuidado aí. Quando você for escolher. A sua plantinha. Mas fato é. Que a planta. Além de ter a função decorativa. Pode trazer uma sensação. De bem estar muito grande. Para a sua casa. Eu espero que você tenha gostado. Do vídeo de hoje. Coloque aqui embaixo. Qual dessas oito dicas. Você curtiu mais. E vale ressaltar. Que esse vídeo. É feito para você. Que quer ter uma decoração. Simples. Prática. E econômica. Por isso que eu trouxe essas decorações. Aqui hoje. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.